Um termo que eu considero, em partes, um pouco intrigante, é a definição de distribuição. Novos usuários de Linux, assim que tenham seu primeiro contato com o sistema, acabam também conhecendo o termo. E com isso surge dúvida, devido a muita gente chegar e perguntar qual distribuição você está utilizando. Com isso, eles acabam resolvendo perguntar para usuários mais experientes do sistema, o que é uma distribuição? E geralmente, a resposta que eles obtêm é que uma distribuição é uma coleção entre o kernel Linux e as ferramentas do projeto GNU. Essencialmente, a pessoa não obteve a resposta lógica. Ela não quer saber em termo técnico, ela quer saber em termo prático. E até mesmo em termo técnico, essa informação está errada. Não, a informação que a pessoa transmite parece até mesmo um caso que eu vivi, em que eu cheguei ao escritório e perguntei o que vocês fazem nesse setor. A única resposta que eu obtive por três vezes foi o seguinte. Não, aqui é o coração da empresa. Se aqui parar, toda a empresa para. Aí eu perguntei novamente. Tá, mas o que necessariamente vocês fazem aqui? Ele respondeu de novo. Aqui é o coração da empresa. Se aqui parar, toda a empresa para. Eu quase respondi de volta. Então quer dizer que vocês ficam pulsando aqui, é isso? Ou então eu comparo com outra ocasião que eu estava vendo no jornal. Um bombeiro estava ensinando primeiros socorros. E na hora de instruir as pessoas, ele utilizou o termo decúpto central. E simplesmente acabou nisso. Ele explicou para fazer decúpto central e foi embora. Tudo bem, ele poderia ter usado o termo decúpto central, mas depois explicar para a pessoa que era simplesmente para deixar de barriga para baixo. Agora, na questão de ferramentas, o projeto GNU, no arquivo Local Security Software Management da Linux Foundation Training, descreve uma distribuição da seguinte forma. Uma distribuição Linux é mais do que uma coleção de software. Ela é o esforço contínuo da comunidade de compilar, testar, empacotar e integrar software de uma variedade de fontes em um sistema operacional funcional. É frisando, de uma variedade de fontes, não só do GNU. Tem outros que descrevem Linux como o conjunto do kernel Linux com uma variedade de software. Tudo bem, mas mesmo assim eu ainda acho muito vago essa informação. A melhor descrição do que uma distribuição Linux, que eu já li, está no manual do Linux From Scratch. Há sempre muitas maneiras de se aplicar uma única tarefa. O mesmo pode ser dito a respeito de distribuições Linux. Muitas existiram ao longo dos anos. Algumas ainda existem. Algumas se transformaram em outra coisa. Outras ainda se relegaram às nossas lembranças. Elas todas fazem coisas de forma diferente para se adequar às necessidades do seu público. Bom, esse é o ponto que eu quero frisar. Fazer coisas diferentes para se adequar às necessidades do seu público. Isso é uma distribuição. A distribuição Linux é uma versão de Linux feita para atender alguma necessidade. Seja ela para desktop, para servidores, para atenderem necessidades comerciais ou usuários domésticos. Para jogar. Para educação. Então, isso é uma distribuição. A distribuição é uma versão de Linux voltada para algum público. Isso é uma definição de Linux. Não é simplesmente só virar e falar assim, ah, é o kernel Linux com um monte de pacote. Pronto, acabou. Porque qualquer sistema operacional é assim. Seja o MacOS, seja o Windows, o FreeBSD, o Solaris, o Heleno OS. Qualquer sistema operacional, independente seja Linux ou não, é o conjunto do kernel com outra variedade de software. Com compiladores, bibliotecas, terminal. O termo distribuição surgiu logo após as primeiras versões do Linux, que era basicamente dois sketchs somente, com o kernel e outras ferramentas essenciais. E toda a instalação era feita manualmente. O que mesmo assim já era complicado, mesmo sendo pequeno. À medida que mais programas se tornaram disponíveis, esse método de você fazer tudo na mão começou a se tornar cada vez mais complexo. E foi aí que começou a surgir as primeiras distribuições. Então eu quero finalizar esse vídeo dizendo que o que eu estou dizendo aqui não é o que eu acho, e sim o que é mais coerente. Quando alguém perguntar o que é uma distribuição, mostre algumas distribuições para que cada uma serve e diga o que é. Depois mostre no exemplo técnico. Ah, que é o conjunto do kernel com mais ferramentas de uma variedade de fontes. Beleza? Então era só isso que eu queria falar nesse vídeo. Galera, um abraço e... Falou!